Você gosta de hambúrguer? E quantos você consegue comer? Um, dois, três... Já imaginou comer mais de dois quilos? Prepare-se porque esse é o desafio de hoje. O Montanha não tem esse nome e esse corfinho à toa. Ele é um recordista e já comeu um hambúrguer de 10 camadas de carne, cada uma com 180 gramas. Já imaginou? 1,8 kg de carne só no hambúrguer. Como assim, Montanha? Me explica. O problema não é comer, o problema é tu queimar isso tudo depois. Tem que se enfiar na academia e treinar. Eu sou apaixonado por hambúrguer desde criança. Eu tinha essa possibilidade de tunar o meu opalão, no caso. Aí eu comecei a... Vou com duas, acho que vai três. Se eu vier com fome vai sete. E aí um dia fui desafiado a comer dez. E foi? Aí eu jejuei, orei e vim, né? Montanha, mas hoje nós temos um desafio pra ti, porque temos dois caras que, ó, também são bons de briga e são bons de garfo. Eu queria saber se tu aceita ser desafiado a comer uma montanha de hambúrguer. Aceito, vamos lá, né? Maior ainda do que é. Essas dez eu já sei que tu já come, as dez camadas de carne. Quero saber se tu conseguirias doze camadas de carne. Vamos lá! Amém. O que é que nós temos? Amém. O que é que nós temos? Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.